Fala meu querido amigo do canal Laboratório 21, estamos aqui começando mais um vídeo para o canal e nesse vídeo vamos falar sobre o mercado para quem atua na área da eletrônica. Será que ainda vale a pena fazer um curso profissionalizante de eletrônica, um curso técnico ou uma faculdade de engenharia eletrônica? Para quem atua nessa área que às vezes está perdido, sem trabalho, não sabe por onde é que vai ou acabou a faculdade agora, acabou o curso técnico agora, ou acabou o curso profissionalizante e está aí batendo de um lado para o outro, sem saber para onde vai. E muitas vezes se questionando, poxa, será que valeu a pena eu passar tanto tempo estudando e agora eu não estou encontrando trabalho, o mercado está cada vez pior. Será que isso é verdade? Ou será que a sua estratégia é que está errada em relação a você começar a trabalhar com essa área? Eu estou fazendo esse vídeo aqui justamente porque essa semana eu vi um vídeo de uma pessoa aqui do YouTube que tem um canal que é técnico de eletrônica falando muito mal da área da eletrônica, dizendo que está fazendo curso de TI, curso de programação porque fez um curso técnico de eletrônica e não conseguiu encontrar um emprego que esperava, renumera muito baixo, o valor é muito baixo para quem trabalha em empresa, ele começou a fazer serviço por conta própria e acabou fazendo manutenção em alguns equipamentos eletrônicos e não teve um bom rendimento. Então, eu vou rebater essa ideia aqui nesse vídeo. Não vou expor aqui nem o canal, nem a pessoa que fez esse comentário aí no seu canal. Não vou falar porque o meu intuito aqui não é expor ninguém e sim rebater a essa ideia. Poderia ser ele, poderia ser qualquer outra pessoa. Eu não tenho nada contra essa pessoa que fez esse vídeo. Porém, como eu amo a eletrônica, a eletrônica corre na minha veia desde pequenininho. Então, eu me acho aí no direito de rebater todas essas ideias porque eu acho, no meu ponto de vista, que é totalmente inválida esse tipo de visão. Até porque, é claro, respeito qualquer argumento que venha a ser ao contrário do que o meu. Só que, no meu ponto de vista, o problema está na estratégia dessas pessoas que fazem o curso de eletrônica e acabam depois falando mal. Por quê? Do mesmo jeito que pessoas que fazem curso técnico, profissionalizante e faculdade de eletrônica acabam falando mal na área, Eu vejo também advogados que terminam o curso de advocacia e estão trabalhando de URB. Não que URB seja um emprego, sei lá, desmerecedor ou coisa do tipo. Não. Mas, não estão atuando na área. Eu vejo engenheiros de outra área, engenheiro civil, pessoas que estudaram medicina, que estão trabalhando em outra área e sempre reclamando que não tem trabalho, que isso, que aquilo, aquilo outro. Então, não é só na área da eletrônica. Toda área tem pessoas que reclamam. Fiz uma faculdade, passei 5, 6 anos ali e não encontrei trabalho aí no mercado, não encontro, o negócio está difícil e tal, e blá, 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 blá. Só que eu vou falar aqui sobre um tipo de coisa que você pode fazer para quando você sair do curso técnico, ou você terminar seu curso profissionalizante, ou você, sei lá, saiu da faculdade aí, o que você pode fazer para começar bem nessa área. Vamos lá, pessoal. Primeira coisa. A pessoa que fez um curso técnico em eletrônica, ou a pessoa que fez um curso profissionalizante, ou a pessoa que terminou uma faculdade, terminou o curso, porém não tem experiência. É a mesma coisa de uma pessoa que vai fazer a sua carteira de motorista, que vai tirar a sua carteira de motorista. Aquela pessoa nunca dirigiu na vida. Vai lá, compra um carro, né, e pô, vou tirar a minha habilitação. Essa pessoa vai ter experiência no trânsito? Com certeza que não. Você que provavelmente comprou o seu veículo e não sabia dirigir, fez a sua carteira, tirou a sua carteira de habilitação, você sabe como é dificultoso, né, você estar no trânsito sem experiência. Toda hora você olha para um lado, para o outro, você pensa que as pessoas vão bater em você, às vezes você rala ali no meio fio. E ao passar do tempo, você vai ficando mais calmo no trânsito, você vai pegando mais experiência, você vai tendo mais visão, né, de onde você está, você vai conseguindo fazer uma baliza melhor, fazer uma garagem melhor, você vai conseguindo ser um motorista melhor com a experiência que você vai pegando no seu dia a dia. Então, tanto para quem é engenheiro eletrônico, quanto para quem é técnico em eletrônica, quanto para quem fez um curso profissionalizante na parte da eletrônica, tem essa dificuldade de quando termina o curso, muitas vezes não tem experiência prática no assunto. E isso é um grande problema. Por quê? Porque quando você vai procurar, por exemplo, emprego no mercado, nas empresas, né, as empresas muitas vezes querem experiência. Então, o camarada fez um curso de engenharia eletrônica, terminou a faculdade. Não fique achando ele que ele vai sair da faculdade e vai arrumar um trabalho de engenheiro eletrônico e vai ganhar, né, o piso salarial que ele almeja. Isso praticamente vai ser impossível para quem sai de uma faculdade. Então, é bom você que está fazendo a faculdade aí já se ligar nisso. Pô, sair da faculdade, eu vou ter que trabalhar em uma empresa em uma função bem menor do que aquela que eu estudei para pegar experiência. Então, muitas vezes entra como técnico, né, como outro tipo de funcionário, até porque a empresa não vai querer pagar a você, uma pessoa que está agora nova no mercado de trabalho, para estar mexendo nas coisas, né, importantes da empresa. Então, isso é questão de lógica também. Então, você vai precisar trabalhar ali como técnico, pegar experiência, mão na massa, né. Muitas vezes o cara é engenheiro, estudou muito a teoria, mas na prática o cara não tem habilidade. Então, ele tem que passar por esse período de maturação. Isso é normal para quem termina um curso de eletrônica, um curso técnico, um curso profissionalizante ou uma faculdade. Tem que pegar habilidade, pegar experiência para exercer um cargo mais elevado. Então, pô, o cara fez uma faculdade, com certeza ele não vai entrar diretamente ali como engenheiro. Não vai ganhar 8 mil, 9 mil, 10 mil reais trabalhando como engenheiro, porque, primeira coisa, a empresa vai querer, né, que ele faça um serviço de técnico ali, depois que ele pegar a experiência, a empresa, num momento ali, né, se ele se destacar, então essa empresa pode colocar ele como engenheiro. Então, primeiro ponto é, tanto isso serve para quem estudou engenharia, para quem estudou curso técnico, para quem estudou, né, um curso profissionalizante. Entenda que quando você vai procurar um trabalho, né, você não vai realmente receber aquilo que você almeja, né. Para quem é técnico de eletrônica, por exemplo, o salário está em torno aí de 2.500 a 3.000, 4.000 reais por aí. Mas você vai ganhar já 4.000 reais? Não. É um bom valor? Pelo que você estudou, você poderia sim ganhar mais. E tem uma forma de você ganhar mais, tanto você que estudou engenharia, quanto você que estudou, né, um curso técnico de eletrônica, como você também que estudou, por exemplo, um curso aí, fez um curso profissionalizante. Como é? Vamos lá. Na área da eletrônica, eu gosto de deixar bem explicado, às vezes o meu vídeo fica um pouco grande, mas eu gosto de deixar bem explicado as coisas. Pense só, o cara termina um curso técnico de eletrônica, ele passa dois anos estudando, no mínimo aí dois anos, tem o curso técnico que às vezes até um pouco menos, mas o camarada passa aquele período ali, né, de um ano e seis meses, dois anos, dois anos e meio, para terminar um curso técnico de eletrônica. Termina um curso técnico de eletrônica, ele vem com uma teoria pesada. Desculpa, pessoal, que aqui não tem corte não, aqui é na tora. Então, o camarada vem com uma teoria pesada, daquilo que ele estudou lá, no curso técnico, só que ele não tem muita prática. Prática em quê? Em abrir equipamentos, certo? Prática em solda, prática em utilizar a ferramenta, a estação de solda, a estação de retrabalho, utilização de osciloscópio em alguns casos. Então, ele precisa começar com equipamentos, né, que são mais fáceis de se trabalhar. Beleza? Então, ele tem que procurar um tipo de equipamento que é mais fácil de abrir, um equipamento que a manutenção seja mais fácil, que é para ele pegar um pouco de experiência com aquilo. Ele tem que entender que tudo isso leva tempo mesmo. As coisas não acontecem do dia para a noite. Eu estou nessa área há mais ou menos, né, dez anos. Então, eu não comecei a ganhar bem no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto ano. Eu fui estudando, me empenhando, né, me esforçando, aprendendo cada vez mais para que hoje eu pudesse, né, ser realmente bem renumerado nessa área. Hoje eu atuo na área, né, de manutenção em placas de smartphone. Foi uma área que eu escolhi, né, dar um foco maior. Porém, eu também trabalho com outras placas eletrônicas. Eu faço um extrazinho, né, eu chamo de extra. Às vezes eu faço, reparo, inversor de frequência, né, em outros equipamentos que chegam, às vezes de alguma empresa, que o pessoal manda para mim aí pela internet, às vezes de pessoas aqui próximas, alguns eletrodomésticos diferentes também. Eu também faço manutenção, certo? Mas o meu foco maior é em smartphone. Um aparelho pequeno que custa, né, dependendo do aparelho, custa um pouco caro. Então, a mão de obra é valorizada, até porque também, muitas vezes o aparelho para, tem fotos, tem documentos, arquivos ali importantes para a pessoa que usa. Então, aquela pessoa, ela faz questão de consertar o aparelho dela, certo? E até fazer, pagar realmente o valor que o técnico ali está cobrando para fazer o reparo. Então, a área que, pelo menos até hoje, para quem faz reparo avançado em placa de smartphone, você pode sim tirar um bom valor, né, a ser bem renumerado aí nessa área. É claro que quem faz serviços básicos não vai conseguir ganhar um valor alto nessa área, né? Tem que se especializar, tem que aprender realmente a fazer reparos bem avançados para realmente tirar um bom valor aí trabalhando como técnico nessa área. Porém, pessoal, o que o técnico em eletrônica faz? As pessoas que falam mal, por exemplo, o cara que fez o vídeo, né, que eu falei no início desse vídeo aqui, ele, eu vou dizer aqui para vocês, né, ele trabalhava com manutenção em videogame. Então, vamos lá, videogame de 10 casas, né, de 10 casas ali, eu acho que uma vai ter um videogame. Então, perceba que até a procura vai ser menor, vai ser menor do que aparelhos como celular, notebook, coisas do tipo, certo? Mas até aí tudo bem. Só que, às vezes, a manutenção de um videogame, muitas vezes, não vai valer a pena, porque os equipamentos de manutenção, por exemplo, para você fazer um reballing, é bem cara, certo? A não ser que você use, sei lá, uma churrasqueira, né, como tem algumas pessoas que utilizam churrasqueira para fazer reballing em CPU de videogame e tal, né? Porém, pessoal, é um tipo de aparelho que ele não tem muito valor agregado, certo? A pessoa que tem ali, beleza, até, mas eu não vejo muito valor, não estou dizendo que as pessoas que trabalham com esse tipo de produto não conseguem ter um bom rendimento. Conheço pessoas que trabalham, que atuam nessa área e têm um bom rendimento, sim. Só que dependendo da área, do local que você trabalha, né, do bairro, da cidade, às vezes, esse serviço não é tão valorizado. Então, você tem que correr para outras coisas. Eu tenho amigos, por exemplo, que trabalham, né, são técnicos de eletrônica, que trabalham na área, né, de reparos de ferramentas hospitalares. Você sabe quanto é a manutenção nesses tipos de equipamento? Então, você, claro, tem que se especializar, tem que estudar sobre o assunto, né, tem que realmente levar o negócio a sério. Só que a manutenção desses equipamentos, né, equipamentos lá dos médicos, que são eletrônicos, essas manutenções, elas custam caro pelo valor que o produto tem, pelo valor que aquele eletrônico tem, certo? Você, por exemplo, em várias indústrias, tem aquelas máquinas lá, aquelas máquinas industriais, para aquelas máquinas serem controladas, existem componentes eletrônicos, placas ali, naqueles equipamentos eletrônicos, que muitas vezes precisam também de manutenção. E aquelas manutenção, muitas vezes, vai ser acima da média. Então, um valor de R$2.200,00, para um técnico que está trabalhando em uma empresa, prestando manutenção ali, em alguns equipamentos da própria empresa, você fazendo um reparo, por exemplo, em uma placa de uma máquina que custa R$200,00, você pode ganhar R$5.000,00, R$3.000,00, R$2.000,00, R$1.000,00, por exemplo, em apenas um reparo. Então, perceba que você pode, em um reparo, você tirar o valor de um técnico que, por exemplo, está trabalhando em uma empresa. Então, é muito relativo à questão de valores. Eu vejo muita gente dizendo, ah, mas a profissão da eletrônica está acabando. Galera, aonde você olha ao redor, tem produtos, equipamentos eletrônicos. Então, a tecnologia avança e quem faz a tecnologia avançar é a eletrônica. Então, entenda que a área da eletrônica, seja você técnico e estudou para fazer um curso profissionalizante, um curso técnico, ou você que está fazendo a faculdade de engenharia ou terminou a faculdade de engenharia e não sabe para onde ir, cara, entenda que existe um mercado que você pode trabalhar e você pode montar a sua própria empresa. Hoje, por exemplo, eu não trabalho prestando serviço à empresa, eu não trabalho com carteira assinada. Eu tenho minha própria empresa, certo? trabalho para a minha própria empresa e eu sou muito bem renumerado. Então, depende muito daquilo que você vai fazer. Por exemplo, tem pessoas que estudaram para medicina e estão trabalhando em outras coisas, trabalhando na McDonald's, trabalhando na Burger King, trabalhando em várias outras coisas, no supermercado e tudo mais. Por quê? Porque, muitas vezes, não para para pensar que a área que aquela pessoa atua é muito ampla e tem outras pessoas que saíram da faculdade, se juntam com outras pessoas, montam ali uma empresa. Já vi pessoas muito novas saíram da faculdade, já montaram um consultório médico, juntando ali entre as pessoas que fizeram curso na faculdade. Então, existem estratégias diferentes. Se você for conforme a manada, você vai ganhar muito pouco, realmente, porque o mercado ele precifica mal para qualquer emprego, certo? Não vá achando que, ah, porque eu sou engenheiro, eu vou ganhar tantos reais. O mercado precifica mal. Eu tenho amigos, por exemplo, que estudaram engenharia, tanto engenharia mecatrônica, a parte da engenharia elétrica, engenharia eletrônica e trabalham com desenvolvimentos de projetos. Eles pegam um tipo, uma área, por exemplo, a área de manutenção de celular, por exemplo. Vou dar um uma dica aqui, por exemplo. O camarada é engenheiro eletrônico. Então, ele está lá na área, ele vê que há muitos técnicos que trabalham com aquilo e ele vê que para que um técnico possa fazer um reparo mais rápido, mais preciso, ele pode montar um equipamento de teste que vai auxiliar aquele técnico a resolver a diagnosticar aquela falha de forma mais rápida. Então, o que ele faz? Ele desenvolve aquele projeto, ele trabalha, desenvolvendo aquele projeto e lança aquele projeto dele, todo organizado para o técnico de manutenção de celular, pode ser para qualquer outra área, fazer justamente a utilização daquele equipamento para reparar de forma mais rápida, precisa e objetiva. Então, isso existe para outras áreas também, módulo, por exemplo, de carro, módulo de carro. Muitos engenheiros têm desenvolvido ferramentas para as pessoas técnicas que trabalham com aquilo fazer reparo de forma mais objetiva, mais rápido, mais simples. Então, o técnico ele repara, o engenheiro ele pode desenvolver tanto equipamentos, coisas que vão facilitar a vida do ser humano, fazendo outros tipos de projetos que podem melhorar não só uma classe, mas como toda a humanidade, como também ele pode procurar fazer um projeto para ajudar apenas um tipo de um grupo de pessoas ali e ele vai ganhar muito bem por isso. Então, tem muitos engenheiros que acabam trabalhando na parte do desenvolvimento e desenvolvimento de bastante coisas. Certo, pessoal? Essas pessoas também podem dar aulas, podem fazer diversas coisas, podem entrar na internet também, gerar conteúdo, ensinar pessoas e você tem diversas possibilidades de você ser bem renumerado. O problema é que muitas pessoas acabam terminando o curso técnico e botando uma plaquinha na frente de casa esperando que as coisas cheguem de forma simples e fácil e não é assim. Você, quando termina uma faculdade, quando termina um curso técnico, quando termina um curso profissionalizante, você tem que parar um pouco para pensar naquilo que você vai fazer e isso depende muito de você. Você pode escolher trabalhar numa empresa, porém, você pode bater um pouco mais de cabeça para encontrar porque tem muita gente que já atua nessa área no mercado e aí você pode demorar um pouco mais para encontrar e também pode ser menos renumerado. Como você também pode atuar fazendo reparo em equipamentos eletrônicos, desenvolvendo projetos, tanto você engenheiro quanto você técnico também, e procurando uma área que realmente ela renumere bem. Então, tem coisas que, poxa, pronto, estou aqui com algumas placas. Eu trabalho fazendo manutenção em celular, em placas de smartphone. Por exemplo, você vai fazer uma placa de iPhone, um iPhone 14, você tira aí R$1.500, R$2.000, que é quase um valor de um técnico de eletrônica que passa o mês todo numa empresa trabalhando. Então, tem caso e caso. Então, não posso radicalizar toda a área da eletrônica porque eu não dei certo, porque eu escolhi coisas que não ganham muito bem. Então, eu acho um pouco errado a pessoa fazer um vídeo dizendo que a área está se acabando. A área está se acabando de quê? A área está se acabando, galera, de pessoas que não buscam conhecimento. Certo? A área está se acabando há, sei lá, 20 anos atrás, quando eu era criança, por exemplo, eu via muito técnico que trabalhava com aqueles televisores de tubo. aqueles televisores grandão, aquele som analógico, aqueles radinhos analógicos. Muita gente trabalhava com aquilo lá. O que aconteceu? O mundo foi ficando digital. O próprio rádio, hoje em dia, ele tem a parte analógica e tudo mais, mas ele também tem de ser mais a parte digital também, do painel. Você vai clicar e já não tem aquelas coisas que você vai aumentando e baixando. É mais nos botões, tem alguns sonhos que ainda tem, mas as coisas estão evoluindo. TV, por exemplo, hoje não é TV mais analógica, são TV digital. Tem a parte de analógica? Tem. A parte do sinal ali convertido e tudo mais, mas é uma TV que ela tem processador hoje, ela tem memória, então hoje já é smart. Então, essas pessoas que trabalhavam há tempos atrás e não se especializaram, tiveram que, infelizmente, dar chau para o ramo e dizer a eletrônica faliu. Não, filho, a eletrônica não faliu. Você que não evoluiu. Seja você técnico da eletrônica, seja você engenheiro aí da área da eletrônica, da elétrica, se você não está encontrando trabalho ou está sendo mal renumerado, entenda que isso não é culpa do mercado que você atua, isso é culpa sua, beleza? Então, se auto responsabilize por isso, porque eu trabalho nessa área e há muito tempo que eu venho sendo bem renumerado. Então, você também pode também atuar em uma área que pode ser bem renumerado. Só basta você parar e dizer, pô, eu vou seguir esse ramo aqui ou vou fazer isso aqui. Com estratégia, com cabeça fria, você consegue chegar lá. Então, trabalho sim com outros equipamentos eletrônicos, com outros tipos de placa, né? Isso aqui é um regulador de temperatura de uma máquina industrial, certo? Que ela corta, por exemplo, embalagem, né? Então, deu um problema aqui, o rapaz aí trouxe para a gente resolver, né? Então, ele está usando uma outra máquina secundária lá e trouxe para a gente resolver. A gente vai analisar isso aqui para ver se a gente consegue consertar. Então, nas horas vagas que eu tenho, eu faço reparo em outros tipos de placa eletrônica também e já me dá também uma condição melhor, já uma renda diferenciada daquela que eu faço no dia a dia reparando placas de smartphone. Então, é isso, galera. Não vou alongar muito o vídeo, o vídeo já está em 22 minutos aí, mas é para dar uma dica para vocês em quando vocês terminarem qualquer curso que você esteja fazendo, seja na área da eletrônica, seja em qualquer área, entenda que todas as áreas, quando você termina de fazer um curso ou se você está aí batendo cabeça para encontrar alguma coisa para fazer, só parar, pensar com inteligência e fazer algo que realmente seja lucrativo. Então, muitas vezes a gente estuda, estuda, estuda e se torna um bom técnico, porém, a gente perde um pouco da essência do empreendedorismo, então a gente perde um pouco essa essência, a gente não estuda muito sobre negócios, então é bom também a gente estudar a nossa área técnica, prática do negócio, mas também fazer algum treinamento de marketing, entender como funcionam os negócios para que você possa montar o seu próprio negócio ou se você for entrar em uma empresa, você saber fazer muito bem o marketing pessoal para que você possa cada vez mais crescer na área, então trabalhar com inteligência, beleza galera? então a dica é essa para você, a área é uma boa área, promissora para caramba, paga bem para caramba, só que, como eu falei para você, o mercado precifica mal, o mercado tradicional precifica não só técnicos de eletrônica, engenheiro eletrônico, como qualquer outra profissão, ele sempre vai querer pagar ali, no fio da navalha, certo? Então, preste bem atenção nessas dicas aqui que o Gêneson está dando, e se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, deixa o seu comentário aqui, e não permita que ninguém fale mal da eletrônica, porque é a profissão do futuro, todo mundo que está envolvido com essa área de eletrônica, elétrica, a parte da mecânica, a parte da programação, pode ter certeza que vai se dar muito bem, basta você saber aí o que você vai fazer depois que você terminar a faculdade, porque depois que terminou a faculdade, depois que terminou o curso técnico, depois que você terminou o curso profissionalizante, você vai ficar de mãos atadas esperando que as coisas venham até você? Não, você tem que correr atrás dela, beleza galera? Então é isso, um abraço, tamo junto a nós, valeu, fui!